Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para todo.com.net ou .org Eu vou tentar não gritar hoje porque eu desliguei o ar-condicionado Tô sentindo um calorzinho aqui básico de 32 graus, mas tá tranquilo E é que eu tô com esse microfone lindinho aqui pessoal Pra ver se melhora Tô brincando, mas é um amigo, um seguidor Um seguidor do nosso canal do Youtube, do blog eletrônica para todo.com Que falou que o nosso som tava saindo aí meio que difícil de escutar Então agora peço desculpa e falo Como falei pra ele, infelizmente nosso equipamento aqui não é do melhor Mas estamos fazendo de tudo para melhorar o tempo inteiro Isso aí você já sabe Então eu tô com esse microfone aqui de lapela Talvez vocês sintam diferença Nós não sabemos aqui, nem a diretora que tá gravando a produção Nem eu, tá, mas espero que melhore aí pra vocês Bom, vou falar o que Tá gravando sobre o que, Rodrigo? Cara, tô falando sobre o seguinte Cara, senhorita, senhora Gosto de chegar mais próximo assim E é o seguinte Vocês viram aquele último vídeo Como polarizar um resistor Como polarizar o nosso transistor bipolar Qual resistor utilizar na base? É uma pergunta O vídeo, daquele vídeo ali, ó Já vieram várias perguntas A intenção aqui é mostrar pra vocês Como eu consigo calcular aquele transistor de base Porque a partir dali A gente consegue ter uma plena ideia De quanto vamos consumir de corrente Naquele determinado transistor Tem muita gente que pensa assim, né, pessoal Essa introdução aqui Vai ser quase que tudo do vídeo Nós vamos pro pseudo-quadro branco Sim, que eu vou mostrar pra vocês Uma conta básica Mas eu queria fazer essa introdução Pra falar assim, ó Pessoal, o tal do HFE O que é o HFE? O ganho em corrente contínua do transistor Teve um monte de gente aí que perguntou Não tantos, mas perguntaram Mas, poxa De fato eu não posso utilizar o resistor de 1K? Não Não é uma propícia Claro, a gente sabe que Naquele vídeo eu não comentei sobre As variações de temperatura Qual a potência do resistor De dissipação Enfim, uma série de fatores Mas nós fizemos o cálculo básico A teoria básica tá ali A partir dali a gente calcula E, voltando, o que eu deixei de falar agora há pouco é Muita gente fala Ah, mas o técnico, aquilo ali É só pra trocar peça Não Nós não estamos aqui somente pra trocar peça Até porque hoje A eletrônica de hoje em dia Quem sobrevivia de trocar peça Se algum dia sobreviveu Hoje em dia, cara Não dá Tu tem que conhecer da coisa Por isso eu escrevi naquele último vídeo Quando tu descobre alguma coisinha Que tá interferindo em outra coisona Já é um grande passo Melhor do que ficarem escuras, né Então, bom Qual a importância do ganho Do HFE Do ganho em corrente contínua Do nosso transistor Bom, a importância é que Sabendo o HFE É a forma que a gente calcula A corrente de base Do nosso transistor bipolar Rodrigo, bipolar, cara Bipolar BJT TBJ Transistor Disjunção Bipolar Sim O nosso famoso PNP Ou NPN Ah, mas Rodrigo Cara, tu tá viajando Por que não os MOSFETs? Porque no meu amplificador do meu carro Tá lá escrito Power MOSFET Bacana MOSFET e BJT São transistores Tem gente que pensa que não são Não, mas o meu módulo Mais isso é mais potente Não é questão de potência, pessoal Existem TBJ Transistores de bipolar Que tem uma potência Bem considerável Pequena Tip 31 3A Na carcassinha dele TO220 A maioria dos MOSFETs Que conheço São TO220 O mesmo encapsulamento Mas Rodrigo Não dá pra comparar A dissipação de potência Do MOSFET É diferente de um TBJ É verdade Perfeito É por isso que aqui A gente tá fazendo comparação O nosso transitor bipolar Tem O chamado HFE Já o MOSFET Tem o VGS A transcondutância Já muda Então estamos falando especificamente Do transitor bipolar Dos TBJs E O que acontece é Se a gente sabe A corrente de base Desse cara Tranquilo A gente vai ter Como calcular O resistor Perdão O resistor Polarizador desse cara Para consumir o mínimo Possível de corrente Mas que seja assim O suficiente Para Saturá-lo Polarizá-lo Que ele conduza Então Rodrigo Tu falou de corrente Mas no MOSFET É a corrente Não O MOSFET É um transistor De potência Geralmente Que trabalha Controlado Pela tensão Rodrigo Eu escutei Voltagem Apaga É controlado Pela tensão Mas voltagem É a mesma coisa Vamos dizer A voltagem Mas é uma linguagem feia É uma linguagem muito ruim Nem técnico Nem amador Utiliza Então O MOSFET É controlado Pela tensão No seu gate Na sua porta Para controlar O seu dreno E o seu source Seria o seu coletor E o seu emissor Mas estamos Falando do TBJ O transistor bipolar Não tem source Então ele tem Coletor Base E emissor Então quando a gente Polariza a nossa base Com determinada corrente Ele permite Aquele fluxo Que vai Em alta amplificação Do coletor Para o emissor Aí que a gente chega É por isso Que a gente está aqui No transistor Nos transistores Bipolares Pessoal A gente tem A etapa De amplificação Por isso Os transistores Bipolares Não são excelentes Para serem Teteca 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 Não entendeu ainda É o seguinte Os transistores Bipolares Não são bons Para serem Chaveadores Abre e fecha Abre e fecha Teteca Não são bons Para isso Os transistores Bipolares Foram criados Ah Rodrigo Cara É isso aí Por que variar Dos tipos De transistores Pessoal O transistor bipolar Tem o seu famoso HFE Que a gente Vem falando Eu vou fazer Questão de mostrar Aqui para vocês O que eu preparei Para a gente Está vendo aí Para que serve Essa parada De HFE Está aí Os transistores Bipolares Tem o seu famoso Ganho em corrente Contínua Para isso Eles são amplificadores Eles não são Chaveadores E os MOSFET Geralmente Suportam Alta potência Térmica De dissipação E alta frequência 20 kHz Ou muito mais Quem sou eu Aqui para saber De todos TBJ MOSFET Está aí A importância De a gente Saber o HFE De um transistor bipolar Está aí Porque não funciona Igual o MOSFET Ele não é só Um chaveador Abre e fecha Abre e fecha Para chavear Uma nova etapa O Chopper Que é um transformador Específico Para as fontes chaveadas Que trabalham Com pulso PWM O MOSFET É muito bom aí Já não é muito bom O nosso TBJ E aí Entra o HFE Quanto ele amplifica A gente Sabendo quanto ele amplifica Qual o ganho dele A gente consegue calcular O resistor de base Para Controlar Com a base A corrente de base A abertura entre Coletor e emissor Então Resumindo Para finalizar Na prática Da teoria Simples ali Nossos transistores bipolares Os TBJs Os NPN OPNP Tipo o que? BC 548 Complementar BC 547 Tip 31 Tip 32 BTs BTs E por aí vai Pessoal Esses caras São transistores Do tipo bipolar Eles precisam Nós precisamos saber O HFE deles Que a gente encontra Nas suas respectivas Folhas de dados Nos datasheets Desses caras Encontramos o HFE Aí a gente consegue Encontrar O HFE Calcular O resistor de base E controlar Entre a corrente Entre o coletor e emissor Por que? Para finalizar Eu digo Os TBJs São controlados São transistores Controlados por corrente Já os MOSFETs São controlados Por tensão Voltagem Sim São controlados Por tensão Volts Ampere E volts TBJ Ampere Controlado por ampere Por corrente Na sua base MOSFET Controlado Por tensão No seu gate Vamos fazer Uns cálculos Com nossos TBJs Transistores Bipolares Seja NP N ou PNP Vamos trabalhar Com o tipo 31 Cadê? Para que agora Fique bem claro Para vocês Vamos trabalhar Com esse carinha aqui E Nós vamos ver Que O HFE Desse rapaz É bem inferior Ao HFE De um BC548 A frequência De chaveamento Desse cara aqui É inferior Ao BC548 Mas Rodrigo Tu falou que Esses caras Os BJTs Não são bons Para ser chaveador Fechou Fechamos agora Claro Porque os nossos Transistores Bipolares Têm a Qualidade De serem Amplificadores De corrente Já os MOSFETs Não Eles não Têm A mesma Característica Dos bipolares De serem Amplificadores De corrente A partir daí Cada um É seu cada um E agora A gente fala Dos bipolares E por que Que o HFE Presente Nesses caras E nas suas Respectivas Folhas de dados São Tão Importantes Para partirmos Para um cálculo Básico Vamos embora Vamos para lá Pessoal Qual a real importância Do tal Do tal Eu estou sem o microfone Aqui de lapela Peço perdão O nosso amigo Seguidor Que reclamou Do áudio Acho que agora Dá uma melhorada Por estar próximo Aqui Da Da fonte Gravadora E qual a real importância Do tal HFE Que é o nosso Ganho em corrente contínua Dos transitores bipolares Seja ele Eles NPN O PNP Não é isso pessoal? Beleza Então qual é a importância? Para responder para vocês De cara Logo no início E a partir daí Continuar um pouco A real importância É que A Partir Do Ganho Do Transistor Vírgula Podemos Facilmente Descobrir O Valor Da Corrente De base Deste Mesmo Transistor Ou seja O HFE Permite Que a gente Calcule A Corrente De base Do nosso Transistor Bipolar Entende Entende pessoal? Por aí Vocês Vem A real importância Do HFE Que Está aqui Ó Vamos trabalhar Agora Com o transistor De maior potência Que Vamos ver Aqui O que a gente Tem Na frente De vocês Não sei Se a câmera Vai conseguir Pegar Já falei Para vocês Que a câmera Aqui Não é Das melhores Ó Temos Ali Um Tip 31C Certo? Beleza Então Temos Ó Um Tip 31C E Tip 31C Suporta Ó Uma corrente De base É Coletor E base 31C Está aqui Outro Coletor Emissor 31C Está aqui Ó 100 É um Cara Poderoso E Qual é O HFE Desse Cara Está aqui Ó O ganho Corrente DC Está Quando trabalhando Com 4V E 1A O mínimo É 25 4V 3A Que é o máximo O mínimo É 10 E o máximo É 50 Então Como você já me conhece Vamos trabalhar Com 10 Essa Vai ser A nossa corrente De trabalho Por quê Porque a gente Sempre considera A pior A pior Tá pessoal O pior Estágio O pior Número É o que a gente Considera Então Considerando Nosso HFE Do nosso Tip 31C Nós vamos conseguir Determinar A corrente De base Do nosso circuito Para poder alimentar Por exemplo Um motor Um motorzinho Motorzinho DC Então Vocês querem saber Como fazer Essa conta Vamos ver Esse esquemático Tipo Parecido com Outro vídeo Vamos dizer 6V Contínuo Onde a gente Tem O nosso Resistor De base É isso aí Do nosso Transistor Bipolar E temos O nosso Motorzinho Que eu falei Aqui Motor DC GND Essa resistência Que a gente Não sabe E vai ser Justamente A resistência Que vai dar A nossa Resistência De base Para polarizar Esse cara Polarizar Esse transistor Para que ele Feche E conduza A corrente Tá bom Pessoal Então Como fazemos Esse cálculo Bem Praticamente Já tínhamos Considerado Que esse nosso Motor Vai considerar Vai consumir Mais ou menos 20mA Beleza Aqui Vamos considerar Já tínhamos Considerado Segundo a folha De dados Tip 31C E o ganho Péssimo De 10 Tá Tá aí Esse foi o ganho O ganho Péssimo De 10 Beleza Sendo assim Coloca a folha De lado Caneta Vermelha Corrente De base A corrente De base Vai ser Igual a A corrente De coletor Coletor Base E emissor Corrente De coletor Dividido Pelo Nosso Querido HFE Então A nossa Corrente De base Vai ser Igual A nossa 20mA Dividido Pelo HFE Do nosso Transistor Falamos O que 10 Então Nossa Corrente De base É igual Que Corta Aqui Vai ser Igual 2mA Pessoal Com apenas Tá vendo aí Câmera Meia Aqui Com apenas 2mA Na base Do nosso Transistor Bipolar A gente Garante Que ele Conduza 20mA Entre o seu Coletor E emissor Então Por aí Vocês Vêem Rodrigo Qual é a Importância Desse tal HFE Tá aí Garantir Que a gente Injetir O mínimo Possível De corrente Na nossa Base Para que Conduzamos Corrente Muito Maior Corrente Entre o nosso Coletor E o nosso Emissor Do nosso Transistor Porque Esse cara Aqui É um Amplificador De Corrente Agora Vocês Estão Vendo É Realmente Né Rodrigo Entra 2 E ele Amplifica Para 20mA Considerando O pior Caso Pessoal Que é Um ganho De Como falamos Um HFE De 10mA De 10mA Agora Tem transistores Com HFE Muito melhor Que isso Mas Rodrigo Então Será que é por isso Que Muita gente Utiliza O 1k Por não Chegar Só até O 10mA Pessoal Pode até Ser Mas não É o mais Recomendado Recomendável Correto E justo Pessoal E antes De finalizar Só para Mostrar Para vocês Aqui O nosso Tip 31c Né O ganho Dos caras Vamos lá Nesse aparelhinho Chinês Aqui Olha aí Olha aí O ganho Do cara 51 Calculamos Como 10 Então Estamos bem E ó 0,6mV Né Para poder Ativá-lo Que é a corrente É a tensão De saturação Né A corrente De saturação É O que a gente Calculou Com a tensão De 0,7V Mais ou menos Para finalizar Tá aí Base Coletor Emissor É um NPN Valeu Pessoal Um abraço Fiquem com Deus Tchau Audio Jungle Audio Jungle Tchau 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 Obrigado.